Boa tarde, pessoal. Queria compartilhar com vocês uma dúvida. As calopsitas que eu tenho, todas costumam ir no boné, em cima do boné. Na parte de cima, alguém sabe me dizer o que pode ser que elas estão indo só no boné? Alguém pode colocar no comentário, ali embaixo, no comentário.